Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não vou ser. Deixa a escada ali, por favor. Deixa a escada ali, por favor. Um aqui não tem nada. Dois pedrois, é que tá levando o cara pelo pé. Pelo pé. Pelo pé. Esse salgadinho é perigoso. Cuidado. Salgadinho, cuidado. Tem salgadinho, cuidado. Pega fogo. Pega fogo. É metrôviário. Pega fogo. É lógico, mano. O cara parou. O cara tá batendo vovó numa música. Para, velho. O que é o vovó? É ilegal. É o que a gente falou que o Denis fica quieto. O manipulação não é ilegal. Você falou. Foi filmado. Você reprimiu, cara. Que nem os caras fizeram com você. Depois vocês vão fazer greve e o povo apoia vocês. Não faz o que vocês fazem, mano. Você não vai ser mais de ecoédo nas greves. Ele vai ser mais de ecoédo nas greves. Esquita. Não, não. Ah, não. Alguém quer torcida? Alô. 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 Explica aí por que você tá perdendo o trabalhador. Ele falou que quer dizer. Manifestação não é ilegal. Manifestação não é ilegal. Não há repressão. Não há repressão. Não há repressão. Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! Fica! Um choque! Fica! Fique! Fica. Fica. Isso daí vai estar no outubro, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo, para espalhar.